Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, Naruto Storm Ninja 4, né? E hoje aqui, convenhamos, faz muito tempo que a gente não traz vídeo pra vocês nada melhor do que voltar com Naruto Storm Ninja 4 que tava meio esquecido e é um jogo muito bom que aquece o nosso coraçãozinho. Dito isso, vamos pro vídeo sem mais enrolação nenhuma. Se você gostar, deixa o seu like, é de extrema importância e claro, vai nos incentivar a continuar. Lembrando que esse vídeo só é possível graças ao Luiz Henrique, que nos emprestou um microfone, já que o nosso, né? Deu pau. Dito isso, cara, o vídeo de hoje, cara, é pra mostrar pra vocês como ser o melhor jogador de Naruto Storm Ninja 4 no teclado. É isso mesmo, eu tô jogando no teclado, mas dá pra vocês ouvir aí o teclado mecânico, tá? Enquanto eu jogo, beleza? Pra você que quer dar pau em qualquer amigo seu, quer ser o melhor jogador de Naruto da sua cidade, eu vou mostrar pra vocês, meus nobres, que tem como no teclado você ser o melhor, beleza? Eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas que eu uso. Vamos sem erro agora. Eu vou mostrar pra vocês. Já veio pra cima, levou logo essa bola de fogo na peita. Não para o combo, meu nobre. Ó. Muito fraco. Combo pra cima. Me acertou um combo da mãe. Vamos merguer você pra cima, vai. Você tá muito pra frente. Merguer pra cima de novo. Você tá muito... Vamos recuperar a chakra. Quebra de barreira. Interessante. De novo, bala de fogo. Tá roubado. Nossa, tem alguém perdido ali. Olha, quebra de barreira. Por trás do gramado. Nossa. Nossa. Peguei de novo na quebra de barreira. Vamos fazer o combo pra baixo de novo. Nossa. Ultimate. Boa. Sasuke do telete pra mim tem um dos melhores ultimates do jogo inteiro. Olha isso. Você tem que ver quando eu vi esse ultimates da primeira vez no jogo. Nossa. Vou derrepiar. Ah, você vai deixar sim. Acabou o chakra. Ai. Ai, meu Deus. Eu pus pra cima só pra levar outro combo gratuito. Beleza, vamos lá. Nossa, eu tô fazendo esse combo toda hora pra lá. Nossa, agora apelou, meu nobre. Nossa. Galera. Bom, galera, o vídeo foi esse. Foi só pra mostrar uma lutinha pra vocês e voltar com algum vídeo pra vocês, né? Algum conteúdo. Se vocês quiserem algum vídeo específico, por favor, deixem aí nos comentários, tá? Lembrando que a gente só faz vídeo por alegria, por gostar. Dito isso, valeu, falou, fui. Abraços e até o próximo vídeo.